E olha aí internauta do jornal Quick News, eu estou em Itatiba, como eu havia falado pra você daquele caso do assassinato, eu estou aqui bem no motel e olha, vem comigo câmera, aconteceu a tragédia infelizmente, olha aí mostra câmera, quarto número 7, foi bem aqui que esse safado pilantra chegou, entrou, usufruiu o quarto com uma garota de programa, câmera fixa aqui ó, quarto 07, 07, ele veio, usufruiu do quarto e ainda como se não bastasse, depois que ele fez tudo que tinha que fazer, saiu, saiu pra ir embora, chegou na portaria, foi ver, cadê minha carteira, cadê, cadê, não tenho dinheiro, não tenho dinheiro, cadê a carteira, não tenho dinheiro, quer dizer, ele veio pra um motel sem dinheiro, sabendo que ele não tinha dinheiro, aí a funcionária falou, olha, eu vou chamar os meus patrões, porque eu não posso liberar você, afinal você usufruiu do quarto, aí a funcionária ligou pro patrão, patrão, tem um cliente aqui que não quer pagar, não tem dinheiro, aí o patrão desceu justamente lá na portaria com a patroa, que também é proprietária, né, chegando lá, começou o tumulto, começou o início de uma discussão, nesse exato momento, a garota, segundo a mídia aí, diz que é garota de programa, viu que a coisa ia ferver, desceu da moto, saiu vazada, fugiu, e ele, humilhante, simplesmente, no auge da discussão, por causa de 140 reais, sacou o revólver, pá, pá, matou a mulher, e depois, deu o tiro também no proprietário, a mulher faleceu no local, e o proprietário foi pro hospital, que se encontra-se ainda hospitalizado, olha aí, mostra pra mim, câmera, mostra aí, ele veio, olha, pode parar a câmera, um pouquinho mais na sua direita, câmera, isso, olha aí, pessoal, tá vendo, internal, ele veio, usou essa cama, usou todas as reganias, e ainda, depois de ter usado o fluido, matou, assassinou a dona do motel, e ainda atirou, ferindo o proprietário, e ainda, não é só isso não, não para por aqui, ele era casado, ele era casado, mas, ele não estava com a esposa, ele estava com uma garota de programa, que, na hora da discussão, desceu da garota da moto, saiu vazada, fugiu, correu, e depois, em seguida, ele tirou o 38, sacou o 38, matando a proprietária, e ainda atirando no proprietário, que agora está hospitalizado, ele, está preso, a polícia militar, prendeu, porque ele saiu fugido, fugiu, pegou a moto, depois que matou, foi embora, mas, a polícia militar, em seguida, fez um ótimo trabalho, treinado, prendeu, foi até a residência dele, prendeu o capacete dele, e outras coisas, também, e depois, ele foi apresentado, para a polícia civil, ditativa, onde, ele está lá, detido. Pessoal, saindo agora, o rapaz, assassino, lá do motel, aqui, ditativa, nome Renato, aqui, da delegacia civil, você quer falar alguma coisa? hein, sabia que você matou uma mãe de família, uma trabalhadora e quase matou o dono também no motel tá aí ó, polícia civil com belo trabalho tá levando o preso, olha aí aquele é coitadinho vira o rosto, não fala nada safado, né, mas olha ele tirou a vida de uma mãe de família sem vergonha, escroto vagabundo diretamente pro jornal Quick News